Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Tô chegando e te gasto pra você, é um animal Tô chegando agora e tudo desenrola O cara tô aqui na roda que tá de rosa Mas na moral, neguinho, eu tô verdadeiro, é que tá rosa É a Peppa Peto? Qual foi? Quando eu tô fazendo a frente Tô chegando e fazendo agora o rap no lazer Eu falei de que é pra neguinho, não só coitinho Mas olha o tamanho do nariz, pareceu um fucinho Então se ligou na sessão, te matou na hipoteração Porque tá cruzão, sabe porquê, moleque, eu vou além? Só porque você é do mundo, esta parte tá pensando que é alguém? Tô chegando e você ganha, tu não é de foda Sabe porquê? A minha rima é rara Se ele tá ganhando dinheiro pra pagar servida pra rapaziada Ei, 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 ei E aí, eu não tô ganhando dinheiro, só que eu ganho moral Aniversário, o teu pai não te deu nem um real Mas olha o pessoal, é o cara, eu tô ganhando dinheiro A minha avisação, eu tô cheio de mulher e tô junto com meus irmãos Tá ligado, eu tô ganhando, eu tô até à disposição Capa, fica, desço rumo a fúnduas, o apeganistão E aí, eu tô ganhando dinheiro pra mim, eu tô ganhando dinheiro pra mim Com o cara do meu caminho, do lado pra o cara, ele me mandou a roupa, eu tô ganhando correndo E aí, eu tô ganhando dinheiro pra mim Chego todas elas e eu sou, não se sei, camisinha Bagulho é doido e essa dressa inteligente Lá não, papai não, filha da puta e dá, não trouxe teu presente Ele mudou para a fé, tudo pegado é uma mulher Do que a gente quer, são os ré-maré Teu pai é fã de balde, sua mãe é Igor Regina Cacheta Ele mudou para a fé, meu parceiro Tá ligado que tá indo, tá acabado O batismo é um mini-trico, se volta pros quatro braços É o terror com a rapaziada, enquanto você me critica Eu curvo com a namorada Tá ligado que tá chapadão de laura Meu nariz acrediteu, é igual a joga da minha foda Meu nariz acrediteu, é igual a joga da minha foda Meu nariz acrediteu, é igual a joga da minha foda Meu parceiro sem calor Porra, meu nariz é uma bermuda de pescador Na moral, seu pai não te dá nem o tênis Não gostou da rima com a galinha no meu rap Eu não sei, eu sou da zona sul ou da zona norte Meu marido é doido, não gostou de sentar no poste Na moral, seu pai levanta pros quatro braços Teu aniversário, presente é esculacho Bem com a namorada, sua magulha é doido Na moral, o Pérezinho já tá chapadão de bordo O bagulho é doido, zona oeste meio de brasa Sou transante pra caralho e modéstia a parte tá em casa O que é 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 É muito louco, eu sou um monstro, minha rima é elétrica Vai te bater com os quatro vasos, tu vai pegar minha terceira fiel Pessoal, vai te dar um ultimato, né, quando eu me engano Calou a verdade, não é em nunca Um maridense da mãe, seu monstro na terra é do nunca Pessoal, vai te dar um ultimato, né, quando eu não dá Aí, meu filho trica, papai meu, meu filho prendente Porque teve que dar um pouco de trinta Pessoal, vai te dar um ultimato, vai te dar um ultimato Eu falei de encher a cor, puta quando eu trica Tapa que eu vou encher, enquanto eu com a poupa gira Se liga na parede, tá no jogo, minha rima é elevada Mano, eu mando o flow, você que encher na pó e vai falar logo Antes do cheiro Descerou, descerou, descerou Eu sou jalapeno, é pescado E este chote que você comprou No oculto era 5 por 10 reais Não, 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 não dort, não, 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 não vai, não, 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 não Puta que fala moleque, eu sou neguinho forte Aí, neguinho eu vou além, tira foto com o pirego, roupa na cama e não comeu ninguém Puta que fala moleque, puta ali tá em casa Pô, na mão eu vou além, deixa aqui de me ligu e do narigo não tá comendo alguém Puta que fala da boca, se anotei que eu peguei, meu filho tá vendo Escutei avisar, mas essa rima é de xerona, pessoal Suave, mas essa rima é de xerona, não começa Eu pego a navia, sofre mim, deixo ela louca Vem comigo, joga a mão pro ar, que tem dentro do céu da boca Pô, na mão eu vou além, deixa aqui de me ligar, meu filho tá ligado, meu parceiro de freestyle Se minha prima pireira, tua mãe, a baleia, a jubate Pô, na mão eu vou além, deixa aqui de me ligar, meu filho tá ligado, meu parceiro É mesmo de Orochi, tu parece um kickbog, arrasta para o drag lock, arrasta para o orelha Minha rima é sempre esperta, vem comigo, neguinho, cidade alerta Falando modesta, tu não é estilista, meu som é milhão, eu cadê seu hit na pista Pô, na mão eu sou gay, com o balão que o Orochi não tá comendo ninguém Eu tá ligado, meu parceiro, eu não tô comendo ninguém Mas com roupa de cabeceiro, você vai comer alguém Pô, na mão eu vou te ver dançando Se ligar no papo, eu tô chego representando O vagabundo tá ligado, eu sou veste inteligente Parabéns, o teu presença é tratamento com dente Pô, na mão eu vou te ver dançando 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 Pô, na mão eu vou te ver dançando